olá galera bacana do youtube pessoal estamos aí com mais um vídeo no canal e aqui estamos com mais um freezer consul dias passados a gente trabalhou com um consul vertical esse aqui é um consul horizontal gente eu tô aqui com o dono do freezer do meu lado aqui não sei se ele quer aparecer aí se quiser eu já mostro a cara dele se não quiser eu não mostro se quer aparecer ele quer mostrar essa cara bonita para galera do youtube são só uns milhões de pessoas ele não quer aparecer aqui só vamos dar uma olhadinha tá bom gente ele vai aprender a trabalhar tá mexer com isso aqui o cara não vai aparecer acho que depois eu roubo a imagem mostra ele dá um jeitinho tá olha que ele vem para lá eu mostro ele vai saber disso bom gente seguinte o dono do freezer está aqui acompanhando estou na casa dele em foz do iguaçu bem longe da minha vocês sabem mais ou menos por onde eu moro né pessoal só que aqui vem uma confusão até na minha cabeça os meus trinta e poucos anos de conhecimento dessa área aqui deu uma bobeada sabe por quê claro que você não sabe mas eu vou explicar agora seguinte eu sempre falo este cano aqui sai quente do motor do compressor aqui e sobe lá para cima certo circula por tudo passa por todos os cantos da baixa e volta retorna por aqui e chega aqui no filtro secador ó ó o filtro vamos ver se tem barulhinho não tô escutando não tô escutando barulhinho do filtro secador mas está mostrando que tá circulando muito bem o gás tá circulando bem porque até o filtro secador que a última peça que esquenta tá quente certo muito quente tá tão quente que parece ter excesso de gás só que o dono do freezer que está aqui do meu lado que inclusive é meu irmão ele ele falou que deixou uma noite toda né nego a noite inteira posou ligado e não gelou né é isso aí eu fiquei encucado gente porque esquentar normal esquenta todas nove voltas todas todas a grade de fora esquenta bem e ele disse que não gela dentro só gela a primeira voltinha em cima certo só gela primeira voltinha bem em cima do freezer aqui porque são nove voltas tá pessoal de serpentina só uma gela um pouquinho tá deixar o água dentro do freezer não gelou então aí vem uma aquela coisa na cabeça vocês estão assistindo o vídeo já sabe disso né porque eu já ensinei muitas vezes mas é mais um retorno eu sempre explico que se isso acontece se esquenta normal tem que gelar se esquenta tudo tem que gelar mas tem um detalhe existe casos que o gás pode ter sido danificado se prejudicou por má qualidade por alguma coisa ou talvez o freezer ficou alguns dias alguns tempos desligado depois volta a ligar e acaba fazendo isso pode acontecer outra coisa que às vezes pode acontecer que é raro muito raro é o motor compressor perder a compressão se ele perder a compressão fica igual nosso coração fica fraco pressão fica baixa né e não tem força para circular rápido então não faz aquela vazão necessária e não gela mas como que eu vou saber para mim poder saber alguma coisa já que não gela ele falou que não gela agora eu vou olhar de novo lá dentro que tal se gelou né vou dar uma olhada porque se caso gelou se tiver gelando então quer dizer que não é um defeito sério às vezes acontece no freezer não gelar e depois você desligar e depois ligar e voltar a gelar e eu faria questão não precisar nem mexer no freezer do meu irmão aí se não tiver problema ele é pessoal então vou dar uma olhada se não tá gelado gelando porque tá ligado tá ele tá aqui sentado do lado ele não quer mostrar nem o pé talvez você viu o pé dele olha já gelou um bom tanto tá gelando pode acontecer de não precisar mexer nesse príncipe tá eu acho que alguma coisa aconteceu tá vendo então agora você escuta as minhas conselhas e eu vou mostrar pra galera aqui ó gente eu acabei de falar aí o mas eu acho que ele vai ter que mostrar cara né senão vocês não vão acreditar estão pensando que eu tô com uma brincadeira né gente mas eu acho que ele vai ter que aparecer né vamos fazer ele aparecer um pouquinho parece nego conta aí para galera que você deixou a noite inteira não gelou conta aí você é meu irmão galera pois é exatamente eu deixei a noite inteira desligado deixei eu botei água dentro para ver se gelava não gelou a água gelou só uma viradinha por cima que eu gelo mas a água não não congelou ela ficou normal só ficou meia fresca água mas nem fria bem não ficou então galera esse é o meu irmão nós chamamos ele de nego é o João Carlos Medina tá vocês que conhecem os Medina do Rio Grande do Sul para cá também tem então é o seguinte eu sou sincero eu jamais vou ser pilantra com o meu irmão né então tá aí o freezer ó trouxemos lá de dentro da casa dele tá sempre na casa dele ele me contou a história eu tava lá no sudoeste ele falou você vai vir para cá traga os equipamentos trouxe aí ó garrafa meu maçarico costumeiro vocês podem ver que a casa dele aqui tudo pizinho não é igual a minha lá né lá eu faço serviço até na grama lá você viu minha bagunça lá né gente tá lá tá tudo bagunçado ainda e aqui já tá tudo mais arrumadinho então como ele é meu meu irmão mais velho ele falou olha traz os material ficar se vinha para cá para nós dar um olhar nesse meu freezer porque não gela deixei a noite toda não gelou e agora eu convite tá parei aparentemente olhando por fora pela experiência eu vi que tá funcionando bem aí falei para vamos olhar dentro já que tá funcionando bem aqui fora tá tudo quente deve ter gelo aí vamos dar uma olhada pessoal olha que a gente abriu a tampa tá a gente abriu a tampa eu não quis mexer sem eu já ia cortar lá porque ele autorizou cortar e fazer o que tinha que fazer mas gente que tal se eu vou mexer numa coisa que não precisa agora olha aqui tive a ideia de dizer para ele opa ele tá grudado aqui é duro mesmo para abrir então ele tá gelando mesmo então ele tá gelando bem porque puxou a pressão viu não tá dando pressão né então é porque tá gelando bem vamos lá gente do céu olha aqui pessoal olha aí eu acredito que não vai precisar mexer no freezer dele tem o que 10 minutos que nós abrimos 15 minutos 15 minutos ó já gelou a primeira já gelou a segunda e tá na terceira aqui ó tá então vou pedir para o meu irmão que já que é tô na casa dele é queimando aqui é ele ó aqui a quarta já tá gelando ó olha lá pessoal é gelo ó ó ó ó gelo aqui ó então vamos fazer o seguinte nego nós não vamos mexer por uns 20 minutos mais vamos deixar gelando aqui para ver tá vamos que não precisa e milagre já aconteceu eu como eu falei no vídeo não 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 é isso acontece isso já me aconteceu de muitas vezes e na casa quer fechar pode fechar agora o povo já viu né fecha que vai gelar pode botar bota água gelada tá vou baixar só para você ver olha a pressão que pega gente ó por causa do gelo agora já ainda não né aguentar um pouquinho só para ver porque o gelo faz pressão imagina se eu tivesse chegado e cortado direto cano sabe tem gente chega já vai cortando né cortando cano e tal eu resolvi dar um tempo aí eu fiz o teste como todo técnico deve fazer eu vi que aqui atrás está quente como eu falo para vocês o último que gela é o filtro aqui ó o filtro tá quente que quase queima mão isso significa gás quase em excesso ou no máximo entendeu então para mim identifiquei como um freezer que tem gás normal achei melhor não cortar e tentar abrir a tampa e dizer para ele vão dar uma olhadinha vocês viram no vídeo aí abrimos a tampa e o que nós vimos um freezer gelando e já tá gelando até aqui na metade então quer dizer se deixar mais 10 ou 15 minutos vai gelar até embaixo ele não vai precisar mexer no freezer e nem ele nem eu né eu vou ficar de parabéns não não nada é nada justifica mas eu já vi casos que eu cheguei na casa do cliente e ele falou ó faz quatro meses que esse físico está encostado não precisou mais tiver umas coisas estragou peixe estragou isso aquilo aí eu falei então manda uma ligadinha para ver o barulho motor ligamos esquentou daí questão de cinco minutos todo gelado e até hoje não precisa consertar então isso acontece entendeu olha aí tá gelando que é maravilha qualquer lugar pode pode ser lá embaixo quanto mais para baixo mais gela engraçado né gente eu para mim para mim essa aí já é uma uma novidade eu acho bonito quando acontece assim pessoal esse dia fui ver uma máquina do senhor também disse que não funcionava aí não só isso o mesmo cliente pediu para mim dar uma regulada numa motocera dele eu falei olha amigo não é minha área mas sei fazer ele falou essa motocera aqui tá sei quanto tempo não consigo cortar um pau de lei não funciona de jeito nenhum eu falei então acelera ela e bomba lá nas bombadinha né embaixo do calvorador e puxa ele puxou acho que tá cortando até hoje não precisa mexer em nada nem no parafuso são coisas que acontecem na vida da gente mas eu não sei porque funcionou mas o freezer dele parece novo mesmo não é porque não gelou uma noite porque que não vai gelar mais né então gente acontece tá então use isso como experiência não é porque não tá funcionando imagina se nós ia trazer lá de fora né só para fazer um vídeo não ia né trazer lá de dentro aqui fora rastei eu ainda não queria rodar né porque as rodinhas rodam só para um lado pessoal esse aqui não é aquele que olha nego é mesmo ele não é aquele que vira a rodinha é até eu quebrei o talo essa vez ó esse aqui tem uns que vira rodinha né pessoal você empurra ele atravessado ele vai empurra o outro lado ele vai igual carrinho de mercado né esse aqui não isso aqui é igual a traseira da van só vai para um lado não vira não né então galera não tem muito que bater papo aqui só vou aguentar um minutinho aqui para ver se tá gelando mais mas eu já posso até dizer para vocês que esse vídeo já tá encerrado tá ó tá vindo vendedor de abacaxi vai dar abacaxi no meu vídeo vou parar um pouquinho tá olha aí galera tá aí a minha van de viagem né nossa companheira avan jimbei da família dorinha aí ó você vê que é onde eu vou eu sempre tô com meu equipamento para trabalhar mas não vai precisar mexer mais o freezer do meu irmão e ficou ótimo e eu vou encerrar o vídeo por aqui viu galera estamos aqui na casa do negro em Foz do Iguaçu um abraço para toda a galera e a gente volta na sequência porque o freezer dele não tem defeito só faltava eu dar uma passadinha por aqui para que o freezer dele ficasse bom até o próximo tchau gente